Esse é o... Dei Gustavo da VS Dei Gustavo da VS que comanda a porra toda Hoje eu vou te contar um segredo Eu vou te falar mulher o que eu sinto por você Já sou seu amigo faz um tempo O maldito sentimento que fez eu me corromper Todo dia, toda noite eu tô sonhando com você Sério? O que? Eu tava macetando você Colocando, empurrando, ouvindo você gemer Filma, bota, vai Eu tava macetando você Colocando, empurrando, ouvindo você gemer Filma, bota, vai Eu tava macetando você Colocando, empurrando, ouvindo você gemer Filma, bota, vai Eu sei que eu sou sua amiga, mas confesso pra você Esse dia eu sonhei que eu tava sentando em você Filma, bota, 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 vai Filma, bota, 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 vai Filma, bota, 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 vai Eu tava sentando em você Hoje eu vou te contar um segredo Eu vou te falar, mulher, o que eu sinto por você Já sou seu amigo faz um tempo O maldito sentimento que fez eu me corromper Todo dia, toda noite eu tô sonhando com você Sério? O quê? Eu tava macetando você Colocando, empurrando, ouvindo você gemer Viu, bota, vai Eu tava macetando você Colocando, empurrando, ouvindo você gemer Viu, bota, vai Eu tava macetando você Colocando, empurrando, ouvindo você gemer Viu, bota, vai Eu sei que eu sou sua amiga, mas confesso pra você Esse dia eu sonhei que eu tava sentando em você Viu, bota, 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 vai Viu, bota, 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 vai Viu, bota, 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 vai Eu tava sentando em você Viu, bota, 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 vai Viu, bota, 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 vai Viu, bota, vai Jaios tabu da vez, Jaios tabu da vez, Jaios tabu da vez Equipo mano porra todo, porra todo, porra todo Equipo mano porra toda